Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês essa casa linear que fica aqui no Jardins Valencia com 4 suítes. Ela é toda no pé direito duplo, uma casa fantástica de esquina, muito charmosa. Acompanha comigo a riqueza de detalhes dessa casa. Um abraço! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri